E como se não bastasse, o Fabio Júdice já foi escavar aí alguma coisa. Isso mesmo. Você parece, você tem bastante experiência. Se você fosse um dinossauro, eu chamava de Fabiosauro Júdiceiro. E esse aqui é o Faschelsauro do jornalismo. Gente, é uma exposição super legal na Barra da Tijuca com os dinossauros, Faschels. Tá com medo, vamos ver. Um programão mágico, divertido, surpreendente. Vamos voltar no tempo e conhecer a era dos dinossauros. Um dinossauro é um animal grande. Grande, forte, maneiríssimo. Gosto muito dele. A viagem começa com uma grande exposição onde viajamos 250 milhões de anos para encontrar o período triássico onde surgiram os dinossauros. Olha, agora é um momento muito especial da exposição porque a criançada, olha só, todo mundo vai tirar o sapato porque eles vão virar paleontólogos e fazer uma expedição bem aqui. Vambora! Paleontologia estuda o passado na Terra. Foi legal porque a gente vai cavando, vai procurando os fósseis, vai colocando lá para a gente conseguir formar o dinossauro. Eu achei bem divertido. E é chegado o grande momento. Depois da exposição, o espetáculo. Cadê o seu lugar? Vambora! E começa o show. Em cena, a história de um cientista que inventa uma máquina do tempo. Aqui no nosso laboratório a gente faz uma viagem no tempo para a época dos dinossauros. E isso porque essa máquina ainda está em fase de testes, ela só pode viajar para o passado. E vamos para o período jurássico, há 250 milhões de anos, quando existia o dilofossauro. Depois, a era de ouro dos dinossauros, o período cretáceo, há 100 milhões de anos, quando os bichanos cresceram ainda mais e ficaram gigantescos, como o braquiosauros, que podia chegar a 9 metros de altura por 20 de comprimento. Cuidado! Chegou o alossauro, que é carnívoro. Ah, e o pterossauro, que consegue voar. E lá vem o antilossauro, considerado um tanque de guerra vivo. Chegamos ao período do poderoso tiranossauro rex, considerado o rei dos dinossauros. Olha, vale muito a pena dizer que nesse período, tiranossauro rex, a gente estava sozinho não. Por sinal, nesse espetáculo, a gente participa de um embate, olha só, com o triceratops, esse bichano aqui que é muito conhecido por essa placa óssea, bem pertinho da cabeça. A plantéia nem pisca. Ah, o dinossauro é uma coisa muito legal e as crianças estão muito felizes. É uma experiência para nós adultos também. É o coração! A viagem termina com a extinção dos dinossauros, há 65 milhões de anos. Faltava muito tempo ainda para aparecer o homem. O homem surgiu em torno de 300 mil anos apenas. O Dinos Experience está aberto de quinta a domingo em vários horários, no estacionamento do Shopping Via Parque, na Barra, com meia entrada a partir de R$ 25. Está aí um programão que mostra que os dinossauros eram realmente gigantescos, diferentes, mas até que eles não eram tão perigosos assim, não é verdade? Vai mexer com o dinossauro, vai, Fabio Jutz. Estou salvo, estou aqui, Fachel.